Olá pessoal do Código Fonte TV, hoje vamos fazer um review para falar do navegador da Baidu para smartphones com sistema Android. Fique ligado! Neste review iremos mostrar mais a fundo as características do Baidu Browser e descobrir por quê? Para muitos usuários ele é considerado o sistema mais eficiente para Android. Além de leve e rápido, ele possui outras ferramentas que os concorrentes não têm, como a navegação por gestos e QR Code embutido. Todos nós aqui da redação do site combinamos em utilizar o Baidu Browser durante uma semana. Testamos o navegador e suas funcionalidades e concordamos que ele é realmente de tirar o chapéu. A Baidu, para quem ainda não conhece, é uma das maiores empresas de internet do mundo. Fundada em 2000, a companhia está sediada em Pequim, na China, mas tem operações no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com escritório em São Paulo. Vamos começar pela instalação que é simples e rápida. Após acessar o Google Play, pesquise por Baidu, acesse a página do aplicativo e depois toque em instalar. A versão que testamos foi a 4.1.0.3 e ocupa um pouco mais do que 4 megabytes. Com mais de 10 milhões de downloads e 400 mil resenhas de usuários, ele é um dos mais baixados do Google Play. O Baidu Browser possui um recurso para aumento de performance e compatibilidade com HTML5, chamado mecanismo T5. Este mecanismo é um motor que pode aumentar em até 30% a velocidade de navegação. Por padrão, o mecanismo T5 precisa ser ativado manualmente pelo usuário. Para isso, basta ir no menu do aplicativo, depois em Ajustes, escolher a opção Motor T5, clicar em Instalar Motor T5 e depois em OK. É recomendável a instalação através de uma conexão Wi-Fi, pois ela possui 7,1 megabytes. Outros recursos encontrados no T5 incluem modo noturno, deslizar para aumentar o zoom e melhorias na composição e exibição de página. Depois de instalado, será adicionado um widget com links para acesso rápido logo no desktop do seu dispositivo. Isso permite que você acesse rapidamente alguns sites, antes mesmo de abrir o navegador. Se não te agradou, é só removê-lo. O processo é bem simples. Vai em Menu, depois em Ajustes, na área Outros Ajustes, basta desmarcar a opção Abra Widget de Desktop. A barra de endereços e busca do navegador é muito útil e traz pesquisa por teclado e também por voz, com suporte ao Google Voice. Há também um leitor de QR Code imputido e de fácil acesso. Fizemos diversos testes e o leitor é rápido e preciso. Outro recurso interessante ao navegar é a estrela que aparece no lado esquerdo da barra. Em outros aplicativos, esta opção serve somente para adicionar o endereço aos favoritos. Porém, no Baidu Browser, existem mais opções, como adicionar a discagem rápida, adicionar no desktop do dispositivo e o Read Later, que é uma lista de links para visitar mais tarde. Na tela inicial do navegador, podemos perceber como a usabilidade foi muito bem pensada. Com uma homepage deslizante dividida em três partes, você consegue acessar rapidamente os seus links favoritos e os mais acessados, além do histórico de navegação e as últimas notícias e vídeos de parceiros da Baidu. Como em outros navegadores, é possível acessar rapidamente os sites favoritos pela homepage. Porém, o que nos chamou mais a atenção foi o acesso rápido ao histórico de sites. Basta rolar a página inicial para a esquerda, que o histórico fica agrupado pelos sites mais acessados e depois pela ordem cronológica. Esta navegação com menos toques para nós soma mais um ponto positivo para o Baidu Browser. A barra de navegação, situada na parte inferior do aplicativo, apresenta algumas opções para navegação, utilizando apenas um toque, como Avançar, Voltar, Abas, Homepage e Menu de Configurações. Enquanto você está usando o browser, todas as barras ficam escondidas, o que aumenta a área útil para a navegação. Ao mover a tela para baixo, as barras voltam a aparecer, deixando a utilização mais intuitiva. Um dos diferenciais do navegador é a navegação por gestos, que tem como objetivo tornar a experiência do usuário mais rápida. Utilizando dois dedos, é possível executar comandos para manipular as abas do navegador, como criar nova aba, fechar a aba atual, trocar para a aba anterior e trocar para a próxima aba. Outra forma de navegar com gestos é o de voltar e avançar na página. Basta tocar no canto da tela e fazer um leve arrasto para a direita, para voltar, e para a esquerda, para avançar. Como já dissemos, a equipe da Baidu pensou muito bem na usabilidade do aplicativo, pois além dos recursos já explorados, existem outras ferramentas para serem destacadas. Reprodução de vídeo. Uma reprodução exclusiva em modo flutuante para assistir conteúdos e navegar na web ao mesmo tempo. Ajuste de brilho com modo noturno. Faz com que a navegação seja mais confortável para os órgãos. Proteção de privacidade. O modo anônimo não salva o seu histórico de navegação, o que aumenta a sua privacidade. Papel de parede. Escolha o seu papel de parede favorito para personalizar o seu navegador. Clima. Um assistente de viagens que mantém você atualizado diariamente sobre as alterações meteorológicas. Coleção de vídeo. Reproduzir diretamente vídeos em várias categorias e de diversas fontes diferentes. Modo somente texto. Para que os textos sejam carregados sem as imagens, o tornando mais rápido para a leitura de artigos e notícias. Captura de tela. Com apenas um toque, é possível salvar uma imagem da tela atual. Depois de uma semana inteira de testes e mais testes, acreditamos que o navegador da Baidu seja uma ótima escolha para quem gosta de praticidade. Alguns recursos embutidos tornam a navegação mais ágil, como por exemplo o mecanismo T5, que em alguns casos funcionou para agilizar essa navegação. Destacamos como nossos pontos positivos. A rapidez do aplicativo. O leitor de QR Code embutido. Mecanismo T5 para maior rapidez e compatibilidade com HTML5. Ajuste de brilho com modo noturno. Widgets para acesso rápido no desktop. Acesso rápido aos favoritos e histórico. Recurso de ler mais tarde. E como nossos pontos negativos. Em alguns casos, os comandos por gestos atrapalham a navegação natural. O modo de leitura somente em texto não renderiza corretamente dependendo do site. E a reprodução de vídeo em modo flutuante não funcionou em todos os sites de vídeo. Nossa avaliação final é de que vale a pena a instalação do Baidu Browser em seu Android. Se você gostou do vídeo, dê um joinha e se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Até a próxima. Tchau! E o QR Code embutido? E o QR Code embutido? Que tem como objetivo tornar a experiência do usuário Baidu Browser em smartphones. Não. Tchau.